Você ouve Band News FM Belo Horizonte 89.5 Band News FM, em um segundo tudo pode mudar Oi, bom dia para você ligar aqui na Band News em BH, são 9h26, a gente está começando Band News Minas primeira edição desta quarta-feira, meio da semana, 10 de abril de 2024 Por aqui Lucas Cata Preta, Luciana Viana também com a gente, oi Lu Lucas, muito bom dia para você e para todos os nossos ouvintes Vamos juntos com muita informação, prestação de serviço, o que é relevante para o seu dia A sua participação aqui inclusive pelo nosso chat no Youtube, também pelo nosso WhatsApp São sempre muito bem-vindas as mensagens que chegam por aqui Vamos lá então, Lucas, até às 11h com muita informação É isso aí A gente começa falando sobre um alerta importante relacionado à saúde Porque menos de 10% das crianças de até 6 anos estão vacinadas contra a gripe Na atual campanha de imunização aqui em Belo Horizonte Prefeitura da capital fala que está intensificando a convocação para que pais e responsáveis levem os pequenos De 6 meses a até 6 anos não é para tomar a vacina contra a influenza Vacina que continua disponível, a gente lembra, em todos os postos de saúde aqui da capital São 152 de segunda a sexta-feira, nas 8h da manhã, às 5h da tarde Agora, a prefeitura reforça que as condições climáticas do outono podem intensificar o registro de doenças respiratórias Por isso, a importância da imunização E por falar em doenças respiratórias, o prefeito Fuad Nomã e também o secretário de saúde, Danilo Borges Eles vão anunciar ainda hoje medidas de enfrentamento a esse tipo de enfermidade ao longo aqui do nosso jornal Mais detalhes para você 9h27, a Vale, empresa responsável pela barragem Forquilha 3 em Ouro Preto, na região central aqui de Minas Gerais Deve fazer o tamponamento de um dreno da estrutura até o fim desta semana Esta é a expectativa da ANM, Agência Nacional de Mineração Após se realizar a vistoria de Forquilha, que está no nível 3 de emergência, o mais alto Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba O eventual rompimento da barragem poderia comprometer os rios Paraopeba e também o das Velhas A Vale deve preparar um plano de como proceder para resolver definitivamente os problemas apresentados nessa estrutura E na economia, Belo Horizonte registra inflação abaixo do previsto em março, com avanço de 0,12% Ou seja, um recuo em relação a fevereiro, quando o aumento nos preços foi de 0,82% Em todo o país, o IPCA, medido pelo IBGE, teve alta de 0,16% Os destaques do mês ficaram por conta da alimentação, que avançou 0,53% Apesar da desaceleração da alimentação em casa Saúde e cuidados pessoais também puxaram os dados para cima Por outro lado, despesas pessoais, comunicação e transporte tiveram queda nos preços Destaque nacional, a Câmara dos Deputados vai voltar a discutir do zero o projeto de lei das fake news Ou contra elas, né? Claro A decisão se dá em meio a esses ataques do empresário Elon Musk, dono do X, no antigo Twitter Ao ministro do STF, Alexandre de Moraes O atual texto era discutido desde 2020 e acabou sendo engavetado no começo do ano passado por falta de acordo Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que o projeto está contaminado pela polarização política Deve trocar, inclusive, o relator da matéria, que era o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo Agora, no STF, né? Alexandre de Moraes negou um pedido, né? Do antigo Twitter, no Brasil, para que as medidas, então, judiciais impostas à plataforma Recaiam sobre o X Internacional, para o ministro, o pedido de, o pedido beira, né? A litigância de má-fé, pessoal E não há dúvidas, né? Da plena e integral responsabilidade jurídica da rede social por aqui A gente segue acompanhando também Isso aí, vamos falar no futebol, porque o técnico Fernando Siemer já está no comando do treinamento do Cruzeiro Anunciou ontem, né? Praticamente aqui, durante aqui o nosso jornal Cruzeiro que enfrenta o Alianza da Colômbia Isso a gente está falando de Copa Sul-Americana, a partir da manhã, no Mineirão Estreando já, aí, né? Teste de fogo Seabra foi anunciado ontem e tem contrato até o fim de 2024, na princípio, né? São nove e meia, todos esses assuntos e mais a partir de agora, no nosso jornal que está no ar Agora, Band News Minas, primeira edição Oferecimento, Tauá Resort Convention Caeté O lugar certo para o seu evento é aqui A quarta-feira na Grande BH é de céu parcialmente nublado Com possibilidade de chuva isolada em toda a região metropolitana Os termômetros oscilam entre 17 e 30 graus Com a umidade relativa do ar em torno de 80% durante a tarde O céu permanece instável na faixa norte e no oeste de Minas Gerais E há um alerta para chuvas de até 50 milímetros Acompanhada de rajadas de vento de até 60 km por hora Para as regiões do Triângulo Mineiro, Central Mineira, Noroeste, Norte e Jequitinhonha Céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada No Alto Paranaíba, Oeste e Sudoeste Nas demais regiões, prevalece a variação de nebulosidade no decorrer do dia Com o céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada No Noroeste, Metropolitana e Zona da Mata As temperaturas seguem elevadas em todo o estado de Minas Gerais Com os termômetros variando de 13 a 34 graus Seu Caminho 9h32, vamos lá para a nossa central de trânsito, aeroporto da Pampulha Oi Larissa de Oliveira, bom dia, seu primeiro destaque qual é? Bom dia Lucas, bom dia mais uma vez para a Lu e também para o ouvinte que dirige com a Band News Nosso primeiro destaque é a estrada BR381 Porque tem ocorrência no trevo de Caeté, no sentido Vitória A carga de cerveja caiu de uma carreta e o trânsito está sendo desviado para o acostamento Tem bastante lentidão, viu? Inclusive também nesse ponto, no sentido capital, trânsito está lento Para os motoristas que saem da capital agora em veículo leve Uma opção é transitar pela MGC 262 entre Sabará e Caeté Agora, para quem está vindo, por exemplo, de Montlevade Ao chegar ali em Roças Novas Pode pegar a MG 900, passar por Taquaraçu de Minas E depois por Santa Luzia pela MG 20 para ganhar um pouquinho de tempo Quem está em veículo pesado no sentido capital também tem como opção Passar por Taquaraçu de Minas e Santa Luzia Está pensando em trocar de carro? Simule seu financiamento com o Banco BV Aproveite taxas especiais e seguro no precinho Acesse bv.com.br Sujeito à análise, consulte condições Obrigado Larissa, ela que fica com a gente até o fim do jornal Espero que você também aí na nossa sintonia até às 11 da manhã nesta edição Se você tem algum destaque do trânsito, pode mandar aqui para a gente também Pelo nosso WhatsApp, que é o 99213-8343 99213-8343 Mensagem de áudio ou texto Que a gente espera receber aqui o seu alerta Band News também está com a nossa transmissão lá no YouTube Na página Band Minas, onde você assiste ao nosso jornal com imagens Pode participar lá do chat com os assuntos que a gente vai trazendo aqui ao longo do jornal E a gente espera a sua participação Manda aqui para a gente Além, é claro, das demais redes sociais Nas principais delas, é só buscar o nosso perfil lá em Arroba Rádio Band News BH Pessoal, ontem à tarde na Assembleia Legislativa Houve uma audiência pública Estavam lá representantes do governo do Estado Da concessionária Metro BH Não compareceram os representantes não Mas também representantes do Sindicatro O Sindimetro Uma audiência pública que discutiu As demissões em massa Do metrô em Belo Horizonte Um ano após a privatização Também as condições de trabalho Dos funcionários Além da questão de segurança Para os usuários Sobre este assunto Favarini, Bruno Favarini Traz mais detalhes para a gente Ele acompanhou essa audiência pública E conta agora O encontro discutiu ainda as condições De trabalho dos metroferroviários Após a privatização do serviço Que foi vendido ao grupo Comporte Por 25,7 milhões de reais Em dezembro de 2022 A reunião foi organizada Pela Comissão do Trabalho Da Previdência E da Assistência Social Da Assembleia Para discutir o processo De demissão coletiva Que foi iniciado Pela Metro BH A presidente do Sindimetro O Sindicato dos Empregados Em Transportes Metroviários E Conexos de Minas Gerais Alda Lúcia dos Santos Afirmou na reunião Que já foram demitidos 185 empregados O número de demissões Deve chegar a 230 Sendo que a grande maioria É de funcionários Da antiga CBTU O mais interessante Que os dos 185 empregados 98% são oriundos da CBTU 2% são os contratados Que ela agora mesmo Contratou sem concurso E empregados que nem fizeram um ano De empresa Porque foi privatizado agora Já foram mandados embora Na realidade Qual é o padrão De empregado Que essa empresa quer? A gente já sabe Que ela não quer ter relação nenhuma Com os empregados Que eram oriundos da CBTU Ela mandou 185 agora Mas a intenção dela E ela já deixou bem claro Nas nossas conversas Que é mandar Todos os empregados Que são da CBTU embora Os trabalhadores também Foram ouvidos no encontro E disseram que a maioria Dos desligamentos São de funcionários De manutenção e operação Alda Lúcia lembrou Que as demissões atuais Foram precedidas De um processo De demissão voluntária Que desligou 800 Dos quase 1.500 Trabalhadores originais Presente no encontro O superintendente regional Do trabalho e emprego Em Minas Gerais Carlos Calazans Disse que a concessionária Metro BH Afirmou que pretende Operar com menos De 800 Trabalhadores Para o Metro BH Com operação complexa Que reunia quase 1.500 pessoas O Metro informou Para nós hoje Que eles vão operar Com menos de 800 pessoas Evidentemente Que o Metro operando Com menos de 800 pessoas Tem a ver com a questão De segurança Tem a ver com a questão Da locomoção Da operação em si E evidentemente Dos casos Naturalmente A comissão de trabalho Deve acompanhar O processo Deve ser judicializado A autora do requerimento Para o debate A deputada estadual Beatriz Serqueira Do PT Afirma que fez um alerta Sobre o risco De a privatização Piorar o serviço Aumentar a tarifa E precarizar As condições de trabalho Qual é o nosso balanço? A tarifa aumentou O Metro piorou E demissão Em massa Dos trabalhadores Governo do Estado Que tanto trabalhou Para essa privatização Ser formalizada Ainda em 2022 Tem responsabilidade Não só Na precariedade Da prestação de serviço Hoje à população Mas em relação A vida Desses profissionais Nós estamos falando Gente De quase 300 demissões O que vem no lugar? Nós não podemos aceitar No nosso Estado Política de demissão Em massa Então essa audiência Ela tem esse objetivo A passagem do metrô Em BH subiu De 4 reais e 50 centavos Para 5 e 30 Em 1º de julho O aumento De 18% Aconteceu pouco mais De 3 meses Após a concessão Do serviço A superintendente De logística De transportes E gestão De equipamentos Públicos Da CEINFRA A Secretaria De Estado De Infraestrutura Luísa Pires Disse que o governo Do Estado Não deve interferir Nas demissões Da empresa Não foi o Estado De Minas Gerais Que estruturou Esse projeto Que escreveu Esse contrato E esse edital Cabe ao Estado Cabe ao poder Concedente Verificar e fiscalizar O contrato Em si O poder concedente Ele vai verificar As obras Verificar os cronogramas As compras As estratégias Está funcionando Aquilo que o contrato Propôs a fazer A política A gestão interna Da empresa O procedimento Demissional Da empresa Não cabe ao poder concedente A Metro BH Não enviou o representante A audiência Em nota A concessionária Que administra Atualmente o serviço Afirma que o contrato De concessão Previa estabilidade De um ano Para os colaboradores Da antiga CBTU Essa estabilidade Terminou em 23 de março E a pedido Dos próprios colaboradores A empresa ofertou Planos de demissão Voluntária E o plano de demissão Consensual No decorrer Do primeiro ano De gestão O grupo ainda afirma Que os planos De demissão Foram realizados De maneira planejada Garantindo A normalidade Da operação 9h39 Eu quero me ater Ao ponto aqui Do final da reportagem Do Favarini Quando ele fala Que a Metro BH Não enviou nenhum representante E ontem aqui no jornal A gente falava sobre isso Do descaso Que essa empresa está tendo Com relação ao usuário final Porque São muitas as denúncias E sérias Graves as denúncias Trazidas aí Por representantes legítimos Vamos pontuar aqui Dos funcionários do Metro Que é o Sindimetro Aqui de Minas Gerais Ah, mas Sindicato Pelegada Não sei o que Você pode gozar ou não Mas são representantes Oficiais De uma categoria Que está trabalhando Lá Com Algumas centenas Ou algumas dezenas De funcionários Que estão trabalhando E são representados Por este sindicato As denúncias Foram feitas Pelos sindicatos Já são feitas Há um certo tempo Ontem Quando a gente tentou Inclusive Uma interlocução Junto a Metro BH Eles falavam Que falaram Que não tinha agenda Não tinha ninguém Que pudesse conversar Aqui com a gente Acerca dos pontos Trazidos aí Pelo sindicato E pelas reclamações São muitas Como a gente Tem acompanhado E relatado Por parte dos usuários Então a gente já vê Esse descaso Esse desprezo Da Metro BH E ontem Esse desprezo Foi renovado Perante os representantes Eleitos pelo povo De Minas Gerais Que são quem? Os deputados E deputadas Da Assembleia Legislativa Ao serem convidados Para participar de uma audiência E não enviarem Nenhum representante sequer Isso mostra realmente Um descaso deles mesmo Não que a gente Já não observasse isso antes Mas ontem Isso foi renovado Porque assim Uma coisa é você Ignorar o que já Está errado No meu ponto de vista Ignorar os pedidos Ali da imprensa Porque a gente faz Essa interlocução É isso Meio de comunicação Estamos no meio aqui Entre a ponta A população E no caso deles Ali Uma empresa Ali em cima Que a gente está querendo ouvir Já ouvi Desse caso Que é errado E ontem Quando deputados Chamam Representantes da empresa Para discutir Todos esses problemas Eles dão de ombros Então isso mostra realmente O compromisso Dessa gente Com o serviço E na ponta final É o usuário Que está lá Sofrendo Reclamando Trazendo Reivindicações Que são super legítimas Que são corretas Inclusive E a metrobeagada De ombros Quando se pronuncia É por meio Dessas notas Super Que não respondem Nada Notas Pequenas Lacônicas Muitas vezes E que não Aprofundam Ali nos problemas De uma maneira geral Então assim Muito ruim Sabe Acho que Quando a gente Pensa em um serviço Privatizado Eu sou a favor Desde que o que? Desde que Como resultado final O usuário Que a pessoa Tem um serviço De melhor qualidade Um serviço Que realmente Apresente melhoras Ganhos Qualidade É o caso agora Do metrô de Belo Horizonte Me parece que não Não sou usuário Não sou Mas pelos relatos Que a gente recebe Aqui dos ouvintes Pelas várias reportagens Que a gente faz E ouvindo também O sindicato da categoria O sindicato da categoria Parece que um serviço Que está piorando O que que eles estão fazendo Muita perfumaria Ah, colocou wi-fi Pintou a lixeira Ah, está fazendo não sei o que Está trocando a lâmpada Meu Deus do céu Sabe Se privatizou para isso Então Tem que rever Porque alguma coisa Está muito errada Ainda mais num serviço Como esse Que já era questionado antes E por tudo que envolve metrô A gente fala Em uma ampliação do metrô Há quanto tempo Porque a gente queria mesmo Uma ampliação do metrô Uma ampliação efetiva Que atendesse Várias regiões aqui De Belo Horizonte Não é o que acontece Aí vai privatizar Vai melhorar Vai fazer acontecer E aí? Fez acontecer o que? Demissão? Piora nos serviços? Interrupção aí Entre as viagens? Que é o que está acontecendo? Preço mais caro Cinco e tanto Agora esse bilhete Cinco e trinta Cinco e trinta Para esse serviço Para ter o Wi-Fi Que nem sei se funciona também Se algum ouvinte da Band News Aqui na sintonia Quiser até comentar sobre Está funcionando pelo menos Tem qualidade E tem que ser Nas composições Não adianta ter O Wi-Fi funcionando Nas plataformas Porque isso é o básico Tem que ter Conectividade dentro Dos vagões Tem isso Pelo menos A lixeira que foi pintada Está em bom estado Pelo menos É feita uma manutenção dela O lixo é retirado O banheiro está funcionando O elevador está funcionando Sempre teve problema Escada rolante Escada rolante Sempre teve problema Nessas estações Na época da CBTU mesmo De escada rolante Elevador Manutenção de banheiro E aí Está funcionando Está perfeito também É isso Nosso WhatsApp está aberto Para você participar Sobre este E claro Outros assuntos Que a gente vai abordando Aqui Pelo WhatsApp 99213-8343-DDD31 Às 9h44 A gente vai lá Para Ouro Preto Porque após uma vistoria Realizada na barragem Forquilha 3 E pertence à Vale Essa vistoria Que durou dois dias A ANM Que é a Agência Nacional De Mineração Afirma que não houve Evolução naquele problema Encontrado em um dreno Da estrutura Uma análise Para sanar Resolver a irregularidade Também tem sido realizada Pela própria mineradora E agora é o Bruno Marum Que traz a reportagem Sobre este assunto O problema em um dos drenos Da barragem Forquilha 3 Da Vale em Ouro Preto Na região central De Minas Gerais Foi identificado Pela própria mineradora E motivou a vistoria De fiscais da ANM Agência Nacional De Mineração Após os trabalhos Não foi percebida Evolução da irregularidade Como destaca O superintendente De segurança De barragens de mineração Da ANM Luiz Paniago A anomalia Ela permanece Com o mesmo status Que estava sendo reportado Para os entes federativos E governamentais estaduais Em que é uma anomalia Em que está saindo O material De um dreno Naquela primeira berma E a quantidade De material que está saindo Aparentemente Na vistoria de hoje Permanece constante Agora a Vale prepara Um plano de como proceder Para resolver o problema Na barragem E a expectativa É que até o fim Desta semana A irregularidade Seja sanada Então a Vale Vai proceder Até o fim Desta semana A execução Dessa análise de risco O que vai ser feito Naquela anomalia Para sanar Quais seriam as Possibilidades De ocorrência Durante essa tratativa E o que a Vale Vai fazer Como planos B Ou C E a expectativa É que até o final Da semana Seja feito O tamponamento Desse DHP Para que se permita A não saída Desses sedimentos Desse dreno E dessa forma A Vale Na proprietária Do próprio risco Da estrutura Consiga resolver Essa anomalia Também de acordo Com a Agência Nacional De Mineração Não há necessidade De retirado De pessoas Que estejam Dentro da zona De autossalvamento Cenário confirmado Pela ANM Após sobrevoo No local E não existe A necessidade De evacuação Da área Tendo em vista Que já está Evacuada Há anos Né Uma estrutura Nível 3 Então quer dizer Que não pode Ter ninguém Na zona De autossalvamento O que foi Confirmado Com uma vistoria Por helicóptero Da ANM Com a Defesa Civil De Minas Há 4 semanas Atrás Ou seja Antes do Reporte Da própria Anomalia Então a ANM E a Defesa Civil De Minas Tiveram Uma atitude Proativa Em realizar Esse sobrevoo Nas barras De nível 3 E nível 2 Aqui de Minas Gerais Foi feito Também um novo Sobrevoo Semana passada Então está garantido Que não existe Ninguém Nas as Da estrutura De Forquilha 3 Ainda segundo a ANM Há uma estrutura De contenção Ajusante Abaixo da barragem Forquilha 3 Para abarrar Os resíduos Em caso De ruptura São nove Quarenta e sete Em Belo Horizonte O corpo de um homem Morto em dois mil e vinte e um Foi encontrado Agora Pensem só Em Santa Luzia Aqui na região metropolitana As investigações Concluíram que a vítima Foi morta Pela ex-esposa Que foi presa Em março Caso escabroso E o João Miguel Crisóstomo Chega por aqui Para a gente falar Sobre este assunto Rômulo Anderson Barbosa De quarenta e seis anos Ficou na lista de desaparecidos Por dois anos e nove meses Até que o corpo Foi encontrado Em uma mata Do bairro Padre Miguel Em Santa Luzia De acordo com a polícia civil O homem foi morto A pauladas pelo amante Da esposa Enquanto dormia em casa O casal Assumiu o relacionamento Apenas um mês Após a morte do homem No último dia Vinte e seis de março Os suspeitos foram presos O depoimento De testemunhas Foi fundamental Para a ação da PC Como explica o delegado Da instituição Alexandre da Fonseca O homicídio Sem corpo As dificuldades São enormes Porque é um adulto A qualquer momento Ele pode aparecer Não quer ter contato Com a família Mas a gente persistiu Na investigação A gente foi caminhando Realmente Teve um depoimento Muito relevante De uma ex-mulher Do autor Onde ela narrou Aquilo que ela soube Pelos filhos em comum Dela e do autor Após as prisões O casal confessou o crime E esses filhos Presenciaram Toda a dinâmica do crime E aí nesse momento Nós conseguimos A materialidade do crime Conseguimos avião De prisão temporária E conseguimos Prendê-los No dia 26 de março E obtemos duas confissões Os criminosos Também levaram a polícia Ao local de desova do corpo Eles vão responder Por homicídio qualificado Ocultação de cadáver E fraude processual A pena pode variar Entre 15 e 20 anos de prisão São 9h48 Vamos fazer um primeiro giro Velocidade normal A velocidade normal da sua voz Diz aí Bom dia Luciana Lucas Murilo e toda a equipe Concordo plenamente com você Viu Lucas Essa metrô BH Quando não comparece Uma audiência Quando não dá uma satisfação Publicamente É porque não tem argumento Convinciente Ou então porque Vai Vai Falar um monte de bobrinho Um monte de enrolação Bom trabalho a todos Um abraço Sérgio Barba Uma nova da Pampulha Obrigado Sérgio No caso da metrô BH Nem pra enrolar Eles mandaram alguém Nem pra contar abobrinha É pior ainda O descaso Em cima do descaso Achei o ouvinte Mandou mensagem de texto Ele falando Desde quando vinha em BH Em 97 Esse metrô de BH É mais do mesmo Quer dizer Quase 30 anos em BH E o que mudou? Nada Meio que isso Obrigado ao nosso ouvinte Deixa eu ver o nome dele aqui Não tem não Mas valeu Afinal do telefone 3595 E o Ricardo Eu acho Mandou um áudio Já aqui um pouquinho Maior Mas no geral Também Se mostrando Contrário A esse tipo De privatização Que foi feito Com relação ao metrô E meio que não mostrou Que veio aqui Até agora Ele trouxe outros exemplos Que também falou Transporte público Aqui de Belo Horizonte Está entregue A empresas Iniciativa privada E aí Qualidade é boa Não é? Falando aqui Sobre a questão Do Mineirão também Com sério Esses problemas Ou várias reclamações Desde que o contrato Foi firmado O contrato Feito pela Minas Arena Ou com a Minas Arena Na verdade E tem outros aqui Já já a gente vai trazendo Você pode participar aqui também Como fizeram os nossos ouvintes Mensagem de áudio ou texto WhatsApp 99213 8343 99213 8343 O assunto é Com Murilo Rocha E aí Murilo? Pois é Bom dia Lucas Bom dia Luciana Bom dia Bom dia Bom dia ouvinte da Band News Primeiro entrar numa polêmica Menos preocupante Vamos dizer Menos gravosa Que é a questão Da bandeira de Belo Horizonte Que vai ser aí Incluída O TRE Deu aval Para ser incluída Essa escolha também Lá no dia da eleição Você poder votar lá na urna eletrônica Se quer ou não Uma nova bandeira de Belo Horizonte Está até nas redes sociais Da Rádio Band News Você pode entrar lá Que você vê O modelo atual E a nova bandeira proposta Eu concordo com O nosso ouvinte O Leandro Que ficou bravo Mandou um áudio bravo Que a Luciana Colocou no ar Ele falando que é um absurdo Fazer Na verdade Ele falou que é um absurdo Fazer essa votação Sendo que vai se gastar Um dinheiro significativo Para fazer essa mudança Ninguém está interessado nisso O pessoal está preocupado É composto de saúde E tal Eu concordo em parte Com o Leandro Realmente É uma discussão Pequena demais Para o tamanho Dos problemas de Belo Horizonte Mas também não vejo O problema Ela ser feita Não acho que vai ser Algo tão oneroso Não sei se tinha que ser No dia da eleição Sinceramente Para mim Isso é uma consulta pública É aberta Na Câmara dos Vereadores Depois com a votação Em plenária A aprovação da Prefeitura Também um projeto Para mudar Acho que seria mais útil Porque ninguém Está preocupado Nesse ponto Eu concordo Ninguém está preocupado Se vai mudar ou não A bandeira de Belo Horizonte Eu até gosto mais Da nova Eu já vou Se for Se tiver que votar Mesmo Já faço Até fazer uma pré-campanha Que eu gosto mais Da nova Acho mais bonito Mas realmente É uma discussão Menor Isso nem merecia Estar lá na urna Vota com o Leandro Não deveria ser feita Porque é isso É um negócio Para ser votado Lá Abre consulta pública Quem quiser Participa pela internet Faz um processo auditado Aí O cara vai lá Vota pela internet Pronto Resolve Não precisa Criar algo maior Que isso Para se trocar A bandeira de Belo Horizonte Que até Como eu disse Eu sou simpático A essa mais nova Agora vou falar Desse assunto mais importante Que vocês estavam rendendo Aqui Os ouvintes estão rendendo Que é a questão Das privatizações Aqui As concessões São feitas aqui Em Minas Gerais É impressionante A gente pode citar Inúmeros aqui Se o Estado Não quer ficar Não tem capacidade De gestão Ele tem que ter capacidade Pelo menos De fiscalização Dessas concessões E a gente vê Que aqui em Minas Gerais Quase todas As concessões feitas A gente pode negar Isso para nível federal Também São raras As que funcionam Perfeitamente A maioria delas Foram entregues Ao setor privado E há vários problemas Que não há fiscalização Em cima para cobrar Ó Vamos pegar aqui Governo de Minas Gerais Entregou a rodoviária De Belo Horizonte Numa concessão Valor baixíssimo Que foi Que foi leiloada aí O que se fez lá De efetivo Ficou mais bonitinha Ficou mais bonitinha Mas um elevador Por exemplo Não tem Para você acessar lá As plataformas de embarque Não há Ainda há vários Outros problemas Na rodoviária Que a gente até questionou Aqui numa entrevista Que a gente fez Aqui na Band News Houve melhorias? Houve Mas são poucas Para ter Vamos dizer Aberto mão Dessa gestão Será que era Tão oneroso Assim Porque fica estranho Entrega para o setor privado E a gente não vê O setor privado Está ganhando E a gente não vê O usuário ganhando Aí você pega o Mineirinho Que eu nem sei Qual é o andamento Do Mineirinho O Mineirinho Foi uma pechincha Aí O que aconteceu lá? Está sendo feito obras? Como é que está a situação Do Mineirinho? Vale a pena a gente correr lá Para ver isso Como é que está a situação Do Mineirinho? Vamos lembrar Da concessão Da BR-040 No trecho Entre Brasília E até Jus de Fora A concessionária Devolveu Porque não teve capacidade Ou seja Ela ganhou E depois devolveu A concessão Para o governo federal Então é assim É um É alguma coisa Muito errada aí Porque a partir do momento Que você entrega O governo tem um serviço Ele entrega Para o setor privado É porque ele não dá Conta de diaria Ele está prevendo Uma série de regras Que tem que ser cumprida Para o setor privado Porque ele vai faturar Em cima daquilo O setor privado Então assim Ele tem que entregar E no caso Do metrô de Belo Horizonte Mais um caso E esse caso É um caso mais embolado Ainda porque ele É uma concessão federal Era ligado ao governo federal Mas o governo de Minas Que intermediou Esse processo todo Para ocorrer Aí essa sessão Para o setor privado Então é complicado E é isso Falta Se passa a concessão E o ente público Não cobra fiscalização Não cobra resultados Tudo aquilo que está previsto Lá no contrato Tem que fazer Essa, essa e aquela entrega Não são cobrados A ponto Da concessionária Se dá ao luxo Se achar no direito De não ter que dar explicação Seja para uma comissão Na assembleia Seja para a imprensa Não, não vamos falar Não vamos responder Não vamos prestar contas Isso é a prestação de contas Ela está gerindo Uma concessão pública Então ela tem que prestar contas Do que ela está fazendo Então, mas é um retrato Do que ocorre No Brasil Com essas concessões Salvo raríssimas exceções De concessões Que funcionam E tal O Mineirão Foi uma coisa impressionante O nosso ouvinte Lembrou bem O Mineirão Houve lá atrás Lá ainda no governo Do PSDB Não houve essa concessão Para Minas Arena Um contrato Que foi questionado Desde o começo Desde o começo Pelos clubes Para as entidades Da sociedade civil Mas foi Foi tocado à frente E recentemente Foi CPI do Mineirão Fez um barulho danado Por quê? Porque os clubes De Belo Horizonte Que usavam o Mineirão Perderam ali Pararam Parou de ser uma coisa interessante Os clubes perderam Até a agenda Até o direito De jogar no Mineirão Porque havia outros eventos Já previstos lá Pela concessionária Que gere o Mineirão Então assim Tem que se pensar melhor Ao se fazer essas concessões Colocar mais cláusulas De contraponto das empresas E principalmente Fiscalizar Cobrar e punir No caso de não cumprimento O que a gente vê hoje Quando as concessões Não cumprem O que é exigido Não há nenhuma punição Não há nada Há como no caso da 040 Devolver a concessão Devolve-se a concessão E cria um novo problema Para o Estado E agora vai ter que fazer Um novo leilão Para novos interessados Enquanto isso No caso da rodovia Fica lá abandonada É um retrato Das concessões no Brasil Tem uma turma aí Que defende A torta e direito Às concessões Mas não há Fiscalização Não há cobrança Não há Menor acompanhamento Do serviço prestado Por essas concessões É isso Lucas, Luciana Vamos Para o nosso intervalo No intervalo que tem Doutor Ricardo Guimarães Aí no meio Quarta-feira Dia da nossa série Sentido Saúde Só um ponto ainda Na questão das concessões Até para a gente pensar Estou falando aqui Para a gente pensar Refletir Muito se fala na questão De uma privatização Da CEMIG Por exemplo Na entrega aí Da CEMIG Gente, em cima de tudo Isso que o Murilo Está comentando Do que funcionou O que não funcionou No Brasil Com relação às concessões Vamos olhar aqui Para o nosso lado O Estado de São Paulo Olha o que a cidade O que a grande São Paulo Está enfrentando Com essa Enel Gente A gente está falando Assim Com todo respeito A Serra da Saudade Que tem 800 habitantes No interior Aqui do Estado A gente está falando Da cidade de São Paulo 11 milhões de habitantes O inferno Não é exagero Quando a gente fala isso O inferno Que São Paulo Está vendo Com essa Enel Com esse desserviço Que essa empresa Privada italiana Está prestando E um serviço Importantíssimo Não tem que ficar Aqui explicando A importância De energia elétrica Nas nossas vidas O que o paulistano Está vivendo com essa Enel Desde o ano passado De quedas Assim Não é queda Igual acontece aqui Com a Semig Quando tem não Algumas horas Coisa e tal Um dia Vai lá Dependendo da região De dias Às vezes de semanas Sem energia elétrica Pessoas assim Perdendo tudo Dentro de casa Porque uma coisa É você ficar um dia Sem sua geladeira Você perde tudo lá dentro Beleza Você não perde tudo lá dentro Agora sete dias Sem sua geladeira Você vai perder tudo Que está lá dentro Então assim O transtorno que foi Gente O edifício Copan As escuras Literalmente as escuras Símbolo ali de São Paulo Loja, comércio, residência Então assim É para a gente pensar Que caminho que a gente quer Ah Semig Ah Copan Tem problema Tem Mas sempre precisar Um serviço de qualidade Na média Serviço de muita qualidade Na verdade Com problema gente Não é perfeita não Mas assim Vamos pensar melhor aí Porque do nosso lado Paulistano está É São Paulo A gente está falando Não é interior Grotão De não sei aonde não São Paulo Então é isso aí Só em cima disso Lucas Muito bem lembrado Perfeito O maior retrato Que a gente tem Talvez de uma Conceção equivocada É essa de São Paulo Essa Enion Imagina a maior cidade Da América do Sul Uma das grandes cidades Do mundo São Paulo Sofrendo com a falta de luz Apagão Constantes apagões A ponto do governo federal Tentar até intervir lá Para sugerir Uma troca Uma nova concessão E aqui é isso A Semig Tem N problemas E um dos maiores problemas A Semig Inclusive é em questão A distribuição da energia No interior do estado Mas essa questão De apagão Vamos ser sinceros A gente não enfrenta A gente não enfrenta Não é uma realidade Já tivemos casos Claro que já tivemos Tempestade Cai Fica um tempo sem luz Mas esse apagão Sem nada Igual o Tegocí de São Paulo De um, dois, três, quatro Cinco dias sem luz Isso a gente tem que ser sincero Isso não ocorre Aqui em Minas Gerais Como eu disse O problema da Semiga Ela é muito criticada Pela capacidade de energia Que consegue distribuir No interior do estado É uma das principais críticas A falta de investimento Na ampliação da rede Inclusive É isso aí Tem muito ouvinte participando Já já a gente vai trazendo aqui O pessoal vai espalhando Essas participações Ao longo do jornal Agora sim Intervalo um pouquinho Atrasado Mas intervalo Tem doutor Ricardo Guimarães Com o Sentido Saúde Já já mais notícia Opinião E atualização do trânsito Para você também Para quem quer construir Para quem quer reformar C-M-R Em qualquer estação Em qualquer ocasião C-M-R Frequividade na hora de comprar Variedade com o melhor preço São sete lojas em todo lugar C-M-R C-M-R Da reforma a construção Sete lojas pertinho de você C-M-R Da reforma a construção O Ministério da Cultura Apresenta Curso técnico gratuito Em gastronomia Do Instituto de Hospitalidade E Artes Culinárias INHAC Oportunidade de qualificação Para pessoas em situação De vulnerabilidade social De BH Inscrições abertas Até 15 de janeiro A inclusão produtiva Dos jovens Conta com o apoio De empresas Que acreditam Na união Entre a cultura E educação Faça parte dessa rede do bem Mais informações no Instagram Arroba INHAC Brasil Realização Ministério da Cultura Por meio das leis De incentivo à cultura Governo Federal União e reconstrução Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Sentido Saúde Com o doutor Ricardo Guimarães Quarta-feira Hoje é dia da nossa série Sentido Saúde Aqui na Band News FM E sempre com ele O doutor Ricardo Guimarães E doutor Ricardo No último programa A gente falou No poder E o fascínio Que a luz De uma forma geral Exerce sobre Nós seres vivos E o senhor comentou Do lado bom Da luz azul Na nossa vida Mas hoje Eu queria inverter Essa ótica E sem trocadilho Vamos falar De como Que a luz Pode fazer mal E como pode ser Sinônimo Por exemplo De dor E desconforto Para muitas pessoas Que sofrem Da fotofobia E aí doutor Oi Lucas Muito boa Essa sua ideia De a gente falar Também do outro lado Da luz Porque a luz Em sua essência Tem esse caráter dual Um lado bom Que é indispensável A saúde A visão E outro Que é prejudicial E até hoje Realmente nós só destacamos Os aspectos positivos Da luz Principalmente para a visão E para a nossa saúde A luz natural Ela é indispensável Para o bem-estar físico Psicológico de todos nós Mas a luz artificial Que parece ser igual Quando ilumina Mas é diferente Da luz natural Em suas propriedades Ela tem seus pontos negativos Mesmo em quantidades normais Ela pode ser potencialmente prejudicial Mas em excesso Ou quando ela é concentrada Na faixa do azul Principalmente emitida Por dispositivos eletrônicos Onde você fica Durante muito tempo Exposto Prestando muita atenção Ela pode levar a uma série De problemas de saúde Desde distúrbios de sono E fadiga visual Até riscos mais graves Como é o caso E todos são sensíveis a isso O caso de envelhecimento da pele Precoce E até mesmo desenvolvimento de câncer E nós já falamos Dos distúrbios de sono Nós já falamos De desregulação hormonal Fadiga Doenças cardiovasculares Até mesmo Cataratas E você chama a atenção Para que a gente possa falar Também no caso mais comum De desconforto com a luz Que é o da fotofobia Em pessoas que São aparentemente normais Não tem nenhuma outra alteração orgânica E que sofrem um tremendo desconforto com a luz Mas nós temos também Aqueles indivíduos Que são portadores De distúrbios mentais Ou distúrbios neurológicos Onde a fotofobia É uma comorbidade Muito frequente Temos também que lembrar Casos de pessoas Que são resistentes Ao tratamento farmacológico E apresentam um quadro recorrente De epilepsia fotossensível Aquela que se manifesta Quando o indivíduo é submetido A um estímulo de luz Ou muito forte Ou então dessas luzes piscantes Que nós chamamos de flicker E que podem funcionar como um gatilho Para a produção da epilepsia E a diferença disso, Lucas É que nós temos que compreender A diferença entre a luz natural E a luz de LED A luz natural é incoerente Quando ela bate em algum lugar Ela se espalha Em todas as direções E ela vem Com todas as frequências de onda Que nós identificamos Como cores Mas que produzem reações No nosso organismo As mais diversas Porque a luz não é só visão Ela ativa algumas partes Do nosso cérebro Essa luz natural Se você passá-la pelo prisma Você vai ver que ela se divide Em várias cores Já a luz do LED Ela é coerente Você consegue fazer Um canhão de luz Um apontador de laser Usando uma pequena bateria Nós já temos esses lasers Funcionando na medicina Usando essa luz coerente Que nos permite reuni-los Em um fecho pequeno De um tamanho pequeno E aplicar em um determinado ponto Do organismo Para tratar hemorragias Ou para tratar Alguma lesão Até na guerra Nós usamos esses lasers Porque eles fazem Concentrações muito grandes De uma determinada frequência E consegue Com isso destruir Um objeto voador Ou atingir uma pessoa A distância Mas Levando para a discussão Que você está propondo Discutir em fotofobias São pessoas Que têm uma tremenda Intolerância à luz Muitas vezes Eles permanecem Fechados Em um quarto escuro Durante dias Ou alguns Que têm uma intolerância Maior durante quase toda a vida Passaram a vida Correndo da luz São casos mais raros A grande maioria Sente apenas um grande desconforto Mas eles conseguem Mesmo que com dificuldade Levaram uma vida próxima Do normal E a fotofobia Pode acontecer Com um nível de iluminação Que todos consideram normal Não é que a luz Seja aumentada A intolerância É parte da pessoa Porque ela apresenta Uma impersensibilidade A determinadas Frequências de luz Vamos lembrar também Da enxaqueca visual Provocada Ou mantida Pela luz E a razão É a mesma É uma intolerância pessoal Nos dois casos Felizmente hoje A gente tem tratamento Tratamento é feito Com um filtro Um óculos Da pessoa Para bloquear Aqueles comprimentos De onda Que produzem os sintomas É uma abordagem barata Não invasiva E funciona muito bem Eu tenho muito interesse Em biografias Onde as pessoas Relatam Terem sofrido Dessas condições Um exemplo Muito interessante É do Lewis Carroll Do autor do livro Alice no País das Maravilhas Que deixou Todos os tipos De sintomas Que ele tinha Descritos Como vividos Pela Alice Quando ela entra No buraco do coelho Ele até fez Os desenhos Que sugeriam Que às vezes Ele só via metade Das coisas Ou via umas coisas Muito pequenas Ou muito grandes Quem tem enxaqueca visual Vai adorar ler esse livro Porque é fácil reconhecer Nos sintomas Transformados em uma espécie De mundo Incrível E simbólico Tem também o caso Do Cervantes Autor do Donchote Que além da enxaqueca Que ele confessa nos textos Ele mostra um personagem Sofrendo com alucinações Que transformam Os moinhos de vento Em inimigos Maravilha E na próxima semana Tem mais aqui Sentido Saúde Na Band News FM Muito bom Lucas Até a próxima Obrigado Band News Que tal um cineminha hoje? Tem um cinearte Bem pertinho de você Com muito conforto E aquela experiência De cinema Nossa programação É diversificada E tem filmes Para todos os gostos A gente não devia dizer Que o barco está assim Tem sempre promoções Incríveis Uma pipoca irresistível Além de sobremesas De dar água na boca Vem para o cinema Vem para a Cinearte Sempre perto de você Cinearte.com.br Seu caminho 10 e 10 Larissa Eu falo agora Da Cristiano Machado No sentido Bairro Tem ocorrência Na passagem Pelo primeiro de maio Próxima estação Para quem tem Condestino Venda nova Tem compromisso No aeroporto internacional De Belo Horizonte Em Confins Vale mais agora Transitar Pela dobradinha Antônio Carlos E Pedro primeiro Porém No sentido centro Não Antônio Carlos Com trânsito Bastante congestionado Ainda sem informação 31 anos Verde Mar Cadastre-se Concorra A duas BMW X1 E uma viagem Com acompanhante Para Paris Serão três sortudos Ofertas exclusivas Sabão em pó Humo Fragrâncias 2,2 litros 24,98 No meu Verde Mar Nugget Sadia 700 gramas Tradicional 18,99 No meu Verde Mar Energético Bale Sabores 473 ml 4,48 No meu Verde Mar Aniversário 31 anos Verde Mar Baixe o app Verde Mar até você E saiba mais Ofertas válidas Até 10 de abril Promoção autorizada 10 e 11 Hoje está um jornal Alá Boixá Estão tudo atrasado Aqui de horário Mas vamos trazer aqui Participação dos ouvintes Sempre importantes Obviamente O Rocinei Acerca do assunto Que a gente falava Das privatizações Contrato Coisa e tal E aí Rocinei Bom dia meninas Novamente O Lucas O Murilo O problema das concessões São iguais Os problemas de contrato No Brasil Aqui nada se Cumpre A gente assina Um contrato Assina um contrato Com a operadora de TV Eles não fornecem Um serviço de qualidade Qual está escrito No contrato E aí o que acontece Nada Você é capaz De ligar lá Para cancelar o serviço E ainda ter que pagar Uma taxa Porque está cancelando A distância do prazo Do contrato O contrato só funciona Para as empresas Para eles Para quem Tem o serviço prestado Não Obrigado Rocinei É meio que isso A gente que é usuário Sofre com qualquer serviço De telefonia Metrô Energia Caramba Não é fácil não Obrigado Já já eu trago mais mensagens Aqui Se você quiser mandar a sua Em áudio como Rocinei Ou em texto Fique à vontade WhatsApp 992138343 DDD31 Você está ouvindo Band News Minas Primeira edição Agora a dez horas Treze minutos Os eleitores De Belo Horizonte Vão votar Em referendo Sobre a possível Nova bandeira Da cidade Nas eleições municipais De outubro A gente está abordando Este assunto desde cedo Já com participação Também dos nossos ouvintes É o seguinte O pedido Para a realização Da consulta Ele foi aprovado Ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral Aqui de Minas A frase Abre aspas Você aprova Essa bandeira Para o município De Belo Horizonte Fecha aspas Essa frase Ela vai aparecer Nas urnas eletrônicas Junto à imagem Da nova bandeira Aprovada pela Câmara Municipal A proposta Do símbolo Municipal Desenvolvida Pelo designer Gabriel Figueiredo Coloca em destaque O nascer do sol Na Serra do Curral A bandeira atual É uma aplicação Do brasão Aqui da cidade Sobre um fundo branco Minas Gerais Arrecada 7,8 bilhões De reais Com o IPVA 2024 O balanço Foi divulgando ontem Pela Secretaria De Fazenda Aqui de Minas Segundo De acordo com a pasta O valor corresponde A 72% Do esperado Que era de Quase 11 bilhões De reais Quem deixou De pagar o imposto Na data do vencimento Ainda pode regularizar O débito Via PIX Ou diretamente Nos terminais De autoatendimento De bancos Guichês e aplicativos Das instituições Credenciadas E se você Entrou nessa Do atraso Já vai pagar multa De 0,3% Ao dia No primeiro mês E de 20% Após o 30º Dia de atraso Além de juros Calculados Pela taxa Selic A Câmara dos Deputados A prova A recriação Do chamado Seguro DPVAT Extinto em 2021 E com a mudança De nome Pago anualmente Ele vai se chamar Seguro obrigatório Para proteção De vítimas De acidentes De trânsito SPVAT O valor a ser cobrado Ainda vai ser definido E o texto Também precisa Ser votado Pelo Senado Quem traz mais detalhes Para a gente Sobre este assunto É a Thalita Almeida O Senado Deve analisar Nas próximas semanas As regras Estabelecidas Para o seguro Para vítimas De acidente de trânsito Ontem A Câmara dos Deputados Aprovou a recriação Do DPVAT Entre as mudanças Agora o seguro Passará a se chamar Seguro obrigatório Para proteção De vítimas De acidente de trânsito SPVAT O texto Mantém a caixa Na operação Do seguro Que será coberto Por fundo mutualista O texto Também ampliou O rol de despesas Cobertas Inclui O reenvolso De assistências médicas E suplementares Como fisioterapia Medicamentos Equipamentos ortopédicos Desde que não estejam disponíveis Pelo sistema único de saúde A cobrança Foi extinta Durante o governo Do presidente Bolsonaro E a última vez Que os donos de veículos Pagaram o DPVAT Foi em 2020 No início deste ano O governo anunciou Que os recursos Estavam acabando E que a medida Deveria ser analisada Novamente Através de um projeto De lei complementar Apesar da aprovação O principal ponto De interesse Dos motoristas Ainda não foi definido O valor a ser cobrado A gente fala de futebol Mas o destaque relacionado Aí fora dos gramados Torcedores do Rosário Central Na Argentina Que enfrentam o Galo amanhã Amanhã não né Hoje Quarta-feira Pela Libertadores São resgatados No meio da estrada Por um brasileiro E fazem uma homenagem A esse salvador Esse herói O condutor do ônibus Que levava o grupo Para a capital mineira Se perdeu no trajeto Pensem só E o veículo Ficou preso No meio da estrada Por causa da falta De combustível Isso na madrugada De terça Foi quando Já que no Brasil O homem usou O próprio carro Para socorrer Os torcedores E buscou diesel Júnior O brasileiro Que salvou Os argentinos Foi ovacionado Pelos torcedores E recebeu Uma camisa Do Rosário Central Além de uma música Olha só Dedicada a ele E aí Pois é Os argentinos gostam De umas músicas Eu estava vendo Ontem no Alesso Musiquinha lá Que fizeram com o motorista Agora a torcida do Rosário Está em dívida Ela ficou queimada Na primeira rodada Da Libertadores Porque atiraram uma pedra Gente na arquibancada Contra o jogador Do Nacional Do Uruguai Que teve um corte Seríssimo no rosto Então assim A torcida do Rosário Está em dívida Claro Não dá para Generalizar Não falar que esses torcedores Tem a ver com aquele episódio Mas é uma torcida Conhecida Pela violência Pelo apoio Mas também pela agressividade Lá em Rosário Então assim Acho que tem que ter responsabilidade Mas esse ar Desse brasileiro Foi muito legal E também a musiquinha Feita pela torcida argentina Que animados eles são Isso é incontestável É Nesse 17 Antes aqui da nossa próxima reportagem Trazendo aqui participação dos ouvintes Sobre o assunto que a gente falou Até agora nas manchetes Nova bandeira de BH E aí Bom dia Band News Minas Lucas Murilo Luciana Então Murilo A bandeira de Belo Horizonte Está em todos os ônibus No transporte coletivo E concordo com você Sou mais simpático A nova Ficou mais moderna Mais bonita E o visual bem Bem legal O sol assim Ficou muito massa Bandeira nova Belo Horizonte Bandeira nova Já o nosso outro ouvinte Está no time aqui Contrário A nova bandeira Alô Bandeira Isso aqui é Alex Ouvinte Assíduo de vocês Como que um projeto Diz Uma alteração Da bandeira Que é uma mela reprodução Do núcleo da bandeira De Belo Horizonte Que hoje é bonita Não vai gerar custo Só de inserir Né Esse referendo Essa Opinião pública Em relação A alteração da bandeira Já é um custo Um TRE Não É um absurdo É um absurdo Podia preocupar Investir em coletivo Transporte público Transporte urbano Que é o que precisa Em Belo Horizonte Às vezes Votar uma bandeirinha Que está reproduzindo A A família Bragança Pelo amor de Deus Um abraço Obrigado O Andy Milson Que mandou esse áudio aqui Ele até mandou Uma mensagem de texto Falando que eles reproduziram Eles os Os O designer Na verdade Da nova bandeira Foi reproduzir Foram reproduzidas As cores da família Bragança Será que está falando Da família imperial Um braço assim De família imperial Não entendi Mas é de mesmo Ele falou o que? Que foi reproduzido? As cores Aquele verde e azul Cores da família imperial Não Da família Bragança Que Bragança Tem esse Passado imperial Sim Estou pensando Se são esses Os Bragança Os quais eles se referem Aqui Eu Trazendo meu voto Aqui Eu não gostei Também não Já tinha comentado Isso aqui na época Também Eu gosto da nossa Atual bandeira Que é um brasão Na verdade E já tem um sol Nascendo lá Bonito Atrás da Serra do Curral Tem o triângulo De Minas Gerais Logo acima Também Eu gosto Isso me remete A bandeira É a mesma coisa Que você bate E você fala Histórico Essa coisa de um brasão Essa nova bandeira Essas cores Também eu não gostei Tem que pesquisar Para entender o porquê Dessas cores Não tem um motivo Um azul e um verde Com o sol no meio Representando também Esse nascer do sol Aqui em Belo Horizonte Mas bonita Eu também não achei Eu fico também com a primeira Com a atual Foi voto vencido aqui Dois a um Dois a um Esse indicativo Nas urnas Mas é que O nosso ouvinte Está certíssimo Até busquei uma imagem aqui E eu muito desatento Estou tão preocupado Com a bandeira de Belo Horizonte Que eu nunca tinha reparado Tem na traseira do ônibus aqui Prefeitura de Belo Horizonte Com o brasão do lado Aqui ó Bem na cara aqui ó Bem na traseira do ônibus Está lá Prefeitura de Belo Horizonte Com o brasão do lado Eu confesso que eu nem tinha reparado isso Nosso ouvinte Está certíssimo Então ou seja Teria que ser toda uma nova plotagem Dos ônibus Enfim Eu acho que realmente É uma discussão Que poderia ficar Só aí Lateral Lá é bem lateral Está lá em si Uma coisa importante Mas engraçado Desse uso atual da bandeira Até a prefeitura do Pimentel A prefeitura tinha uma marca Uma marca da gestão Que era o sol Não sei se o pessoal vai se lembrar O Pimentel tinha um sol Na verdade foram duas versões Eu não vou lembrar qual foi o primeiro Mas um era um sol mais amarelado E depois mudou Um sol com raios amarelados E alaranjados Mas era uma marca da prefeitura Aí quando veio o Márcio Lacerda Aí o Márcio tirou isso De uma marca da gestão Vamos falar assim E colocou o brasão da prefeitura Como o símbolo mesmo E tudo mais E assim ficou desde então Com todos os prefeitos Desde o Márcio Lacerda Não que tivéssemos muitos Desde então Mas ficou isso Na verdade Do uso do brasão É verdade Eu não estava me recordando não Desse uso do solzinho Era mesmo um solzinho Agora você falou Eu lembrei É até uns trianglinhos Que eram os raios assim Eu acho Era uma coisa meio Como se fosse um desenho Meio infantil assim Isso Bem era interessante mesmo Lembrei disso Eu não estava me recordando Bem lembrado É Gestão Pimentel Aí depois Lacerda Até perdi a ordem dos prefeitos Foi Lacerda e Calil já Na verdade Lacerda, Calil e o Fuad Que mantiveram esse uso aí Do brasão Ao invés de O uso de uma marca mesmo Assim da prefeitura Da atual prefeitura No caso 10h22 Falando em sol Vamos falar da energia solar Que tem ganhado força No Brasil Em resposta ao aumento Do consumo de eletricidade Do dia a dia também E do valor da conta de luz O modelo de energia solar Para assinatura Também tem chamado aí De geração compartilhada E surge como uma alternativa Para que nós consumidores Possamos economizar Na instalação dos painéis solares Será mesmo? O Daniel Abreu tem mais detalhes Para a gente No modelo de geração compartilhada Empresas compram grandes porções De terra em áreas próximas Aos centros urbanos E criam usinas De produção de energia solar Os painéis são divididos E alugados para outras pessoas Como explica a vice-presidente Do conselho da Abisolar Associação Brasileira De energia solar fotovoltaica Bárbara Rubim Você tem um investidor Por exemplo Que constrói essa usina E ele aluga Pedacinhos dessa usina Para cada consumidor interessado A partir do consumo De energia elétrica dele O gestor daquela operação Vai mensurar Qual o percentual Da usina Que esse consumidor precisa E aí Todo mês O consumidor vai receber Na conta de luz dele Um crédito de energia Equivalente A geração Daquela Daquela parcela Da usina Que foi atribuída A ele Porque ele alugou E aí Em troca disso O consumidor paga O valor do aluguel Para esse investidor O CEO Da Nuve Energia Uma empresa do setor Fábio Padovani Destaca que Além de garantir Uma redução De até 30% Na conta de luz A geração compartilhada Também promove A movimentação Da economia Além de estar Contribuindo Com o meio ambiente Você está ali melhorando O orçamento das famílias Ou seja Com uma redução De uma conta e meia Três contas Esse dinheiro Ele vai para o bolso Dali dessa família E tu vai reinvestir No comércio Até mesmo as empresas Que tem economia também Nas suas contas de energia Podem contratar Outras pessoas Os donos de terra Também da região Eles passam a ter Ali a oportunidade De arrendar Suas terras Para empresas Construírem Suas fazendas No entanto O modelo é alvo De investigação Do TCU Tribunal de Contas Da União Por suposto Desvio de finalidade Comercialização Ilegal de créditos De energia Segundo o tribunal As empresas Vendem energia Para consumidores Regulados E atendidos Pelas distribuidoras Regionais O que é proibido Por lei A análise técnica Aponta que Empresas vinculadas Às distribuidoras Usam arranjos De negócio Para burlar A proibição Da ANEEL A Agência Nacional De Energia Elétrica A CEMIG Distribuidora De Minas Gerais É citada Como uma das praticantes O modelo Também desvirtua O propósito De geração De energia solar Para consumo Próprio Regulamentado Pelo marco Legal Da geração Distribuída Estabelecido Em 2022 O TCU O TCU Pontua ainda Que a geração Compartilhada Resulta no aumento Da tarifa Para aqueles Que não aderem Ao modelo Já que promove A queda No total De consumidores De energia elétrica Bárbara Rubim Porém Defende que As irregularidades Não são cometidas Não são cometidas Por todos Do segmento O nosso entendimento É de que É possível Que haja De maneira Pontual No mercado Algumas empresas Que acabam Praticando Ou dando Um contorno Para os seus negócios Que seja distinto Do contorno Pretendido Pela ANEEL Quando a agência Criou A regulação Setorial Em nota A ANEEL Informa Que avalia A análise E em breve Apresentará Resposta Ao TCU Procurada Pela reportagem A CEMIG Destaca Que acompanha A análise Sobre o tema 10h25 Seu caminho E a Larissa Está de volta Isso mesmo Para falar Que o trânsito Só piora Viu Agora Na BR381 Tem ocorrência Como falei mais cedo No Trevo de Ravena Sentido Belo Horizonte Então a gente pede Ao motorista Que evite Passando Pela MGC2002 Entre Sabará e Queté Por veículo leve E o trânsito Também piorou No sentido capital Então para quem está Na altura de Roças Novas Passar por Taquaraçu de Minas E na sequência Santa Luzia É uma melhor opção Mudando de assunto Eu falo da BR040 No sentido Belo Horizonte Na reta do Califórnia Motorista também Enfrenta retenção Sem informação De acidentes Mas para quem está Na região do Trevo Da Seasa Vale a pena Passar pela Helena De Vasconcelos Costa E na sequência Via Expressa A hora de renovar A casa É agora Na liquidação Renova Tudo Casas Bahia Qualidade Design Preço baixo De condição de pagamento Que só a melhor Pode oferecer Vá até a Casas Bahia E aproveite EBE Eventos Há 22 anos Tornando eventos Corporativos inesquecíveis Chega de mais do mesmo Pesquise no Instagram EBE Eventos E conheça A EBE Gestão de Eventos Ceremonial Água é vida E a essência da vida É a transformação A Copasa Está se transformando Para transformar A vida das pessoas Do abastecimento De água Ao saneamento É uma nova Copasa Que não para Mais ágil Eficiente E atuante Que se transforma O tempo todo Para levar mais saúde Dignidade E qualidade De vida Para você Copasa Em movimento Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente Você está ouvindo Band News Minas Primeira edição 10h28 Quase Mais um giro de manchetes Aqui no jornal Nesta quarta 10h de abril Secretaria de Estado De Saúde De Minas Anuncia entrega Finalmente A gente tem um aleluia Aqui no fundo Das 39 ambulâncias Restantes Das 46 Que ficaram abandonadas Por quatro meses Lá no Carros Prates As unidades Vão ser distribuídas Entre o CISNORG Que é o consórcio Intermunicipal de saúde Nordeste Do Jequitinhonha Que recebe nove ambulâncias E o CISU Que é o consórcio De saúde Da macro região Sul de Minas Que vai receber As outras As outras Trinta As 47 ambulâncias A gente lembra Foram doadas Pelo Ministério da Saúde Para o Estado Ficaram sem uso Lá no antigo aeroporto Por questões burocráticas E isso até Serem flagradas Aqui pela Band News BH Outras sete unidades Foram doadas Para o consórcio Intermunicipal de saúde Da rede de urgência Do norte de Minas E uma outra unidade Para o município De Sabará Dois homens São presos em Betim Na grande BH Foi na noite Dessa terça-feira Suspeitos de participarem De um roubo A uma fazenda Na cidade de Pequi Pequi fica no centro-oeste Aqui de Minas De acordo com a polícia militar Outros dois suspeitos Ainda são procurados Os quatro homens armados Teriam invadido A propriedade Rendido e roubado Os trabalhadores Que estavam no local Horas depois A polícia recebeu Informações De que eles estavam Em Betim Aqui na grande BH E montaram uma operação Dois suspeitos Foram abordados Em carro O modelo Space Fox Que também é roubado E apresentava sinais De adulteração Já ao veículo Eles tem passagens Pela polícia E não resistiram A prisão Uma réplica E três armas de fogo Foram apreendidas Tem quadro Estável Piloto de um avião Agrícola Que caiu na zona rural De Uberlândia No Triângulo Ontem à noite Ele ficou preso As ferragens E foi socorrido Com fraturas no braço Fêmur Teve um traumatismo Também crânio encefálico Corte e escoriações No rosto De acordo com os bombeiros Ele foi socorrido Imobilizado E transportado Para um pronto-socorro Consciente A vítima informou Que uma falha no motor Provocou a queda Mudando de assunto O plenário do Senado Que pode votar hoje O projeto de lei Que isenta Quem ganha Até dois salários mínimos Do imposto de renda Vamos então A Brasília O André Viana O André Viana tem os detalhes Ela sujeita a alíquota zero De tributação Dos demais patamares De renda Mas as faixas de cobrança Acima da isenta Permanecem idênticas Às atuais Com exceção Da de sete e meio por cento Apesar de votarem Favoravelmente a matéria Os senadores da oposição Ao governo Criticaram o projeto Por não ampliar A faixa de isenção Às pessoas que recebem Até cinco mil Já nesse projeto Já os senadores Governistas Afirmam que o Palácio Do Planalto Vem trabalhando Para que a mudança Seja possível Até o final Da gestão Do presidente Lula Dez horas e trinta e um minutos Agora em Belo Horizonte Mês de abril Promete movimento intenso No aeroporto internacional De Belo Horizonte Quase um milhão De passageiros São novecentos e setenta mil Gabriela Oliveira Nos últimos meses A movimentação de passageiros No aeroporto internacional De Belo Horizonte Em Confins Tem ganhado destaque Segundo a BH Airport Concessionária Que administra o terminal Neste mês Há um aumento De dez por cento Se comparado Ao mesmo período Em dois mil e dezenove Antes da pandemia Em relação ao ano passado O crescimento É de dezesseis por cento Uma expectativa De novecentos e setenta mil Pessoas circulando Pelo local Para o gestor De conectividade E aviação Cleiton Begido Os números demonstram A recuperação do setor Que passou por queda Na pandemia A gente recuperou Totalmente a demanda Já estamos até em crescimento E prova disso É que a gente Ano passado Terminou em dez milhões e meio De passageiros A expectativa para esse ano É chegar a um crescimento De sete por cento Chegar a níveis de Onze ponto três Que é o que nós Estamos acreditando Em abril Os passageiros também Vão encontrar mais frequências Nos voos para o exterior Desde o dia 31 de março Voos para Lisboa Em Portugal São oferecidos Com mais frequência Um total de sete voos semanais Tornando a rota diária Também são esperados Voos semanais Para Santiago No Chile Cleiton Begido Destaca ainda Dos fatores que contribuem Para a alta demanda Março é um mês Um pouco mais sereno Depois abril Já começa a subir a ladeira Então abril, maio, junho Até chegar em julho Que é a grande alta Do primeiro semestre E tem um outro aspecto Que ajuda também É o fato de que É uma troca de estação Iata Então a gente sai Da estação Inverno Iata Que termina até março E aí vem A nova estação Verão Iata Que é verão para eles Inverno para nós De acordo com a BH Airport O terminal abrange 90% Do PIB Dos principais centros Econômicos do país O consultor Do Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas E Contábeis De Minas Diogo Santos Avalia que o setor Econômico Passa por uma estabilidade E há uma projeção No planejamento Das viagens Com a recuperação Econômica Que nós estamos vivendo agora Com a melhor Estabilidade Com a melhor Nos níveis de emprego Com também Uma estabilidade No endividamento Das famílias Com a tendência Ou a leve tendência De queda Esse melhor cenário Econômico Permite as pessoas Também planejarem Mais as suas viagens Aéreas E ao mesmo tempo As empresas Precisam realizar Mais viagens Aéreas Dos seus funcionários No momento De maior atividade Econômica Porque tem mais Negociações acontecendo Mais transações Ocorrendo Com localização Estratégica E um dos principais Hubs do país A BH Airport Atende a quase 70 destinos Nacionais E internacionais Neste ano O aeroporto Foi classificado Em primeiro lugar Na avaliação De qualidade Dos serviços Pela ANAC Agência Nacional De aviação civil Agora são 10 horas 34 minutos Vamos acioná-lo Análise política Com Orion Teixeira Olá Orion Muito bom dia Para você Bom dia Luciana Lucas Murilo E ouvintes Espectadores Da Band News Prazer voltar a falar Com vocês Prazer sempre Todo nosso Bom Orion A gente já fala Do ex-prefeito De Belo Horizonte Alexandre Calil Que está liderando Uma influência eleitoral Aqui na capital Mas diz que Não tem Obrigações partidárias Não né O que isso significa Luciana As pesquisas Estão saindo Todos os dias Ontem saiu do Datatempo E amanhã vai sair A do outro Instituto Mineiro O Quest Em ambas as pesquisas São medidas Quais seriam as maiores Influências eleitorais Deste ano Quais líderes Devem transferir Mais votos Para seus candidatos Nos dois casos As mesmas lideranças Nas duas pesquisas Aparecem com protagonistas Mas com índices Distintos No caso do Datatempo Lula e Bolsonaro Aparecem empatados Tecnicamente Na capacidade De influenciar O resultado Da eleição Refletindo aí A polarização Política Ideológica Nacional Bolsonaro Pode influenciar Por exemplo 26,9% Dos eleitores E Lula 24,8% Para uma margem De 2,83 pontos Ou seja Empato que pode Neutralizar O apoio De um E de outro Depois vem Alexandre Calil Ex-prefeito De Belo Horizonte Com 18% E o governador Romeu Zema Com 15% Como influenciadores Eleitorais Já o Quest Sairá amanhã Dizendo que Calil É o maior influenciador Com 32% Depois Bolsonaro Com 28% Zema Com 25% E Lula Com 23% Eu acompanhei ontem Luciano E até participei Com a pergunta Da estreia Do podcast Do canal Exclusive Do Jader Kalid Que abriu a série Com o ex-prefeito Alexandre Calil Eu perguntei a Calil Por que o apoio dele Ao prefeito De Belo Horizonte Fuad Noman Não seria automático E natural Quase que inquestionável Já que eles são Do mesmo partido O PSD E que esse partido Tem já Um pré-candidato Que vem a ser O ex-secretário Ex-vice de Calil Que é o Fuad Noman Que o sucedeu Na prefeitura Ele disse Com todas as letras Luciano Que não tem Obrigação partidária De apoiar Fuad Noman E que está livre Na campanha Para resolver O que fazer Afirmou ainda Que o prefeito Fuad E outras lideranças Do PSD Não o apoiaram Não apoiaram Sua candidatura Governador Em 2022 O que o deixa Ainda mais à vontade Para pensar E escolher O seu próprio futuro A questão é saber O que Calil Tem essa liderança Na capital E seu problema Hoje é conquistar O interior mineiro Para uma eventual Disputa Para governador Em 2026 Caso venha a ser candidato Então por outro lado Ser um bom puxador De votos E ficar Fora do jogo Da eleição Em Belo Horizonte Deste ano Pode comprometer Seu futuro Então voltando Aqui a polarização Entre bolsonaristas E nulistas O desafio Do atual prefeito De Belo Horizonte Fuad Noman É virar a pauta Da eleição Impedindo que o debate Estéreo Da briga nacional Tome conta Da disputa Aqui em Belo Horizonte Das atenções E focar nos assuntos locais Que interessam A quem vive Nessa cidade Muito bem Urião Você citou pesquisas Ainda falando em pesquisas Saíram novas pesquisas E com novos cenários Dá para a gente Fazer uma leitura Do que a gente pode esperar Então para os próximos cenários Pois é Essas mesmas pesquisas Luciana Tentam antecipar o futuro Mas não conseguem Enxergar muita coisa A própria pesquisa Do Dato Tempo Por exemplo Diz que mais de 70% Dos eleitores De Belo Horizonte Não sabem ainda Em quem votar E o eleitor Está sendo sábio Nesse momento Porque os partidos Não definiram Quais são Quais desses Pré-candidatos Serão candidatos Diante disso Na hora das pesquisas É preciso tentar Apurar aí Quem são os possíveis Candidatos Por exemplo O ex-deputado João Leite Do PSDB Foi apontado Como um dos favoritos Na disputa Para a prefeita De Belo Horizonte Sendo que ele Não será candidato Ele mesmo Diz isso Diante do momento Político Que vive Do que já viveu Então ele já disputou Três eleições Para a prefeita Em Belo Horizonte Não obteve êxito Tentou se reeleger Deputado estadual E também não conseguiu Então ele está recebendo Convites Até para ser Candidato a vice De um ou de outro Mas não está Nem mais atendendo Os contatos telefônicos Com essas demandas O deputado Mauro Tramonte Do Republicanos Por exemplo É um dos mais populares Quer ser candidato Mas depende De seu partido Que ainda Está conversando Com outras forças políticas Especialmente Os aliados De Fuad De Nomã Então essa Indefinição Luciana Ela dificulta A compreensão Dos futuros candidatos Quem serão eles E mais ainda Do futuro Prefeito De Belo Horizonte É preciso lembrar Já falando Isso aqui Sobre isso aqui Tanto quanto É importante O apoio De um presidente Da república Ou do ex-presidente Ou de Calil Ou de Zema É ter o apoio Político E partidário Do presidente Do partido Seu Ele tem a chave Do cofre Para liberar Ou não O fundo partidário Porque alguém Porque algum Presidente de partido Vai torrar aqui Em Belo Horizonte 10, 15 milhões 20 milhões de reais Para um candidato Que ele de repente Sabe que não teria chances É uma pergunta Que eu deixo Para vocês aí também Para o Murilo Para o Lucas E você Luciana A gente vai aguardar Viu Rion Vamos deixar também Esse questionamento Para os nossos ouvintes Combinado então? Combinado Quem quiser saber mais Pode consultar Meu blog No www.blog.org Um abraço A todos Façamos um bom dia Façamos um bom dia Sexta-feira então Em sexta-feira A gente fala mais Tá bom? Um abraço Até lá Agora 10h40 10h41 Relógio virando Seu caminho E a Larissa tem mais Um destaque para a gente Isso mesmo Eu falo do caminho Entre Betim e Belo Horizonte Na Via Express Um pouco antes Do Bernardo Monteiro Tem lentidão A Transcom ainda Não confirma O que ocorre por lá Mas não compensa Mudar a rota Porque apesar Da Fernão Dias Ter trânsito livre Ao chegar Na Cardeal Eugênio Pacelli Trânsito lento Até o acesso Ao Anel Rodoviário Ou Avenida Amazonas De acordo Com a Transcom Neste caso É apenas Trânsito intenso mesmo Inclusive nos dois sentidos Essa situação Para quem deixa a capital A Via Expressa Tem trânsito fluindo bem No sentido Betim Conhece o primeiro E único Super App Da categoria Auto A cuidar do seu tempo E seu bolso Baixe o Super App Do Gringo Para simplificar Seguro Empréstimo CRLV E mais Não demora E o frio Já está batendo Na porta E com ele As crianças gripando Com o peito chiando Nariz escorrendo Mas não precisa ser assim A prevenção é agora Consulte o médico Do seu filho Antes do inverno chegar E atualize O cartão de vacinas Assim Você recebe orientações E tira dúvidas Para evitar As complicações Das doenças respiratórias Neste período Unimed BH O cuidado nos une Há cinco anos Auditores fiscais Alertam Para as consequências Caóticas Do regime De recuperação fiscal Em Minas Essa proposta Que mais parece Um barco furado Defendida pelo atual governo Quer vender O patrimônio mineiro Sucatear Serviços públicos E acabar Com o direito Dos servidores Esse É o plano Da ruína É claro Que a segunda maior Economia do país Não precisa do regime Isso Não é solução A adesão Só não aconteceu Porque houve reação Da Assembleia Antes Sob a liderança De Agostinho Patrus E agora Contadeu Leite Além do presidente Do congresso Senador Rodrigo Pacheco Agora O estado busca Uma solução real E justa Para o problema Da dívida Priorizando A revisão Do valor total A FENG E SIN de Fisco Continuam na luta Atentos à proposta Que virá do governo federal Faça parte Deste movimento O prêmio Band Cidades Excelentes Está chegando Prepare-se Para conhecer O que há de melhor Na gestão pública Uma iniciativa Do grupo Bandeirantes Em parceria Com o Instituto Aquila Band Cidades Excelentes Oferecimento Copasa Em movimento Para se transformar Mais ágil Eficiente E atuante Minas Gerais Governo diferente Estado Eficiente Tec Educa Sesi Tecnologia para transformar O futuro na sua escola Você está ouvindo Band News Minas Primeira edição São dez horas Quarenta e quatro minutos Abrimos este bloco Falando do Tribunal Regional Federal Da Sexta Região Que nega Recurso da União E mantém Sentença favorável A família de uma vítima Da ditadura militar A vítima Um minerador De Nova Lima Na região metropolitana Sofreu perseguição política Durante o regime Familiares do minerador Entraram com uma ação Contra o Estado Pedindo uma indenização De cinquenta mil reais Por danos morais Durante o julgamento A União Alegou que a vítima Já havia sido Anistiada E indenizada Anteriormente Porém o Tribunal Em concordância Ao Superior Tribunal De Justiça Defendeu que a perseguição Sistemática do Estado Girou prejuízos E traumas morais E também psicológicos Em toda a família Mesmo após a anistia Assim O Tribunal Regional Federal Da Sexta Região Acolheu Parcialmente Um segundo pedido De indenização Totalizando então Em cem mil reais A Câmara de BH Escolhe amanhã Quem será o segundo Vice-presidente da mesa Esse cargo está vago Desde a cassação do mandato De Wesley Moreira O alto escola Pela Justiça Eleitoral Em doze de março Por fraude Na cota de gênero Nas eleições de dois mil e vinte Até agora Dois vereadores manifestaram Vontade de assumir a função Álvaro Damião Do União Brasil Isa Lourença Do pessoal Vence quem tem Mais votos A função do segundo A função do segundo Vice-presidente Assim como do primeiro vice É substituir o presidente Na ausência Ou impedimento dele E exercer outras Atribuições delegadas Pela presidência E quem precisa tirar Ou transferir O título de eleitor E ainda regularizar A situação eleitoral Tem mais um local De atendimento Aqui na capital mineira Um posto temporário Está em funcionamento No estacionamento Do mercado central Até o dia oito De maio Os guichês funcionam Das oito da manhã Às cinco da tarde O local também Vai ficar aberto No próximo fim de semana Sábado e domingo Além desse Outros dois postos De atendimento Da justiça eleitoral Estão em funcionamento Um na Câmara Na Câmara de Vereadores Lá no Santa Efigênia E também no BH Resolve No centro da cidade Quatro bairros da capital Ficam sem água Hoje Por causa de manutenção Emergencial Da Copasa Abastecimento Será suspenso Atenção nos seguintes bairros O das mansões Estoril Nova Granada E Santa Lúcia Previsão é que o serviço Seja restabelecido Ao longo da noite De hoje O Copasa fala Que imóveis Que tem caixas d'água Podem não sofrer Impactos 1046 Seus filhos Com Roseli Sayão E Thaís Dias Na coluna Seus Filhos Hoje temos a participação Da Marina Que é mãe da Luísa De 11 anos A menina já está passando Por transformações físicas Típicas do início Da adolescência Mas ainda tem uma mentalidade Muito infantil Segundo a mãe A ouvinte diz Que às vezes Não sabe como agir Se trata como adolescente Ou se trata como criança E pediu a sua ajuda Olha Thaís É bem provável Que a Marina A mãe da Luísa Acho que é só ela Que sente isso Precisamos falar para ela Que a filha sente também Essa passagem Da infância para a adolescência Que é um período De transição Também traz conflitos Para a criança Que está quase Se tornando adolescente E traz conflitos Exatamente Iguais Aos que a mãe tem Tem hora Que ela se acha Adolescente E tem hora Que ela se espanta Com comportamentos Que ela considera Infantis De criança Então é um período Conflituoso É um conflito Da filha Com ela mesma E muitos conflitos Dos pais Com o filho Que até então Era criança E está passando Quase se tornando Adolescente Acho que a melhor coisa A fazer É lembrar De conversar Bastante com ela Mas eu sempre Tenho receio De fazer essa orientação Converse com os filhos Porque a gente Tem um ranço De que conversar Com os filhos É orientar Dar conselho Falar Isso faz Isso não faz É assim que faz Não conversar É mais ouvir Ouvir o que a Luísa Pensa a respeito Desse período Pode ser muito legal Que vocês leiam Um livro Que seja a própria Para a idade dela Leiam juntas Depois conversem A respeito do livro Porque a opinião dela A respeito das coisas É que vai ajudar você A entender melhor Como ela se sente E aí poder ajudá-la Um pouco mais Tá bom? Faça como a Marina Participe conosco Mande pra cá Sua mensagem Seusfilhos Arroba Bandnewsfm.com.br Já pensou em ver A sua marca nas ruas? Conheça a The Media E realize o seu planejamento De mídia Em bancas Painéis de LED Outdoors E ônibus Mais informações 3411-3721 Divulgue sua empresa E aumente as suas vendas Com a The Media Entre em contato 3411-3721 The Media A empresa que te coloca Onde o seu cliente está Nas ruas Nos siga nas redes sociais Arroba The Media Brasil Tornar as cidades mineiras Mais inovadoras Inteligentes E tecnológicas Este é o objetivo Do programa Cidades do Futuro Com o apoio Da Companhia de Desenvolvimento De Minas Gerais A Codengi Os municípios mineiros Vão poder melhorar A eficiência administrativa Atrair cada vez mais Novos investimentos E contar com uma inovação Contínua Na prática Ao aderirem ao programa As cidades mineiras Contam com a Codengi Na elaboração de projetos E na modelagem De cada iniciativa Conforme as necessidades Específicas Em tecnologia E em inovação Das prefeituras Nos próximos programas Você vai conhecer Municípios Que já aderiram Aos cidades do futuro E como a Codengi Está trabalhando Nesta parceria Oferecimento Codengi A força do desenvolvimento De Minas Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente Milhões de brasileiros Conectados Ligados na rede De rádio Mais ágil E completa Vangereus FM Em um segundo Tudo pode mudar Papo Pacato Com Caio Socker E aí pessoal Tudo bem? Estou aqui mais uma vez Para falar sobre Sobre cultura de Minas Gerais E sobre muita comida boa E hoje Eu vim falar com vocês Sobre um assunto Que ele está em alta Na cozinha Já mais ou menos Há uns 30, 40 anos Mas a gente esquece Um pouco dele No nosso dia a dia Você já ouviu falar Da sazonalidade? Sazonalidade É a gente tentar utilizar Aqueles ingredientes Que estão na sua melhor época Que estão na sua melhor forma Que está na época De ser usado mesmo Com os supermercados Chegando A nossa sociedade Nos anos 60 A gente deixou um pouco De levar em consideração A sazonalidade E o ser humano Começou a fazer Um consumo Um pouco mais pasteurizado Se você for no supermercado Em Milão Em Paris Em Tóquio Ou no Rio de Janeiro Provavelmente Você vai encontrar lá Banana Maçã Pera Morango E você vai ter Essas frutas O ano inteiro Só que No mundo real Na natureza Não é muito bem assim Antes dos agrotóxicos Existirem Dos defensivos Agrícolas E de todos os venenos Que vão na nossa comida A gente só podia comer Morango na época do morango Banana na época da maçã E pera Na época da pera E é sempre bom A gente consumir alimentos Que estão no seu auge Que estão na sua época Porque a gente pega eles Em melhor forma Ou seja Com mais sabor Que conservam melhor E além de tudo A gente vai pagar Um preço mais barato Porque na época Daquela fruta Ou daquele legume Tem uma maior disponibilidade Daquele item no mercado E consequentemente Seu preço Que é mais baixo Entre várias outras coisas A gente vai ter O abacaxi A carambola O coco O cupuaçu O figo Graviola Jaca Laranja Limão Mamão Manga Maracujá Melancia Melão Pêssego Pitanga E uva Gente, é claro Que isso daqui Foram só algumas frutinhas Como exemplo Então depois você vai lá No meu Instagram E me conta O que você achou Dessa dica Arroba Caio Sotter Sem nenhuma letra repetida E no arroba Pacato BH Foi um prazer Falar com vocês E até a próxima Um beijo Antes de a gente falar De palpite Qualquer coisa Vamos trazer aqui O Bruno Marum Com a reportagem Sobre Fernando Seabra Já no comando Do Cruzeiro Fala Marum Anunciado no fim da tarde Desta terça-feira O novo técnico do Cruzeiro Fernando Seabra Comanda treinamento Na Toca da Raposa Antes mesmo Da coletiva oficial De apresentação Seabra de 46 anos É velho e conhecido Do torcedor E da diretoria Celeste E retorna ao clube E retorna ao clube Dois meses após Deixar o comando Do Sub-20 do Cruzeiro Ele falou da alegria Em voltar ao comando Da equipe E destacou a possibilidade De um futuro promissor Muito feliz Claro que pela oportunidade Da carreira Porque essa oportunidade Ela é uma conquista Ela não surge do nada Mas sobretudo Com a perspectiva Daquilo que a gente Vai construir E das pessoas Que estão aqui E que vão estar Nessa construção Com a gente Fernando Seabra Também atuou Na comissão Celeste De Paulo Autuori No fim do Brasileiro De 2023 Ajudando o time A conquistar a vaga Na Sul-Americana Deste ano O diretor de futebol Do Cruzeiro Pedro Martins Falou em reconexão Do clube Com a forma de trabalhar Que levou o time De volta A elite do futebol nacional E citou a importância Da base celeste Como motivos Para a volta de Seabra Na nossa visão Essa volta Ela representa Uma reconexão Do Cruzeiro Com a sua Identidade Com o seu método Com a sua forma De trabalhar A gente acredita Que o Seabra Além da figura profissional Que ele construiu Ao longo da sua vida Inteira A gente acredita Que ele representa Tudo que tem sido Construído no Cruzeiro Nos últimos dois anos e meio O entendimento Do que tem sido A identidade Que foi construída O fato da gente Valorizar as categorias De base O fato da gente Conectar E fazer com que O jogo do Cruzeiro Seja fruto De uma construção Coletiva Foram as principais Premissas As principais ideias Para que a gente Podesse tomar Essa decisão O novo comandante Da Raposa Ainda deu uma mostra De como será A postura do time Em campo A gente vai ter Um jogo Sempre propositivo Um futebol Em que todos Atacam E todos defendem Com nível De intensidade Nível de entrega Que a gente Tem esse compromisso Com que Todos os funcionários Do clube Todos os torcedores Se sintam representados Pela equipe Quando a equipe Estiver Dentro de campo Na base Do Cruzeiro Seabra Foi vice-campeão Da Copa São Paulo De futebol Júnior Deste ano Além de ter conquistado Dois mineiros E uma Copa do Brasil Com o sub-20 Da Raposa O contrato De Fernando Seabra Com o Cruzeiro Vai até o final De dois mil e vinte e quatro Murilo Esse trechinho Da fala dele Falando Todo mundo vai atacar Todo mundo vai defender Parece meio Tipo meio Dilma Aquela coisa Ninguém vai ganhar Todo mundo vai perder Lucas Eu queria primeiro Falar dessa entrevista Do Pedro Martins Dirigente de futebol Do Cruzeiro Eu acompanhei Boa parte do trecho Dessa entrevista Do Pedro Martins Explicando O porquê Demitiu o Larcamon E o porquê Contratou um técnico Que estava aqui No Cruzeiro Em janeiro E agora Trouxe ele Com uma grande solução Eu vou te falar Já vi Pessoas que mentem E a gente Fica fascinado Você sabe que o cara Está mentindo Você fica hipnotizado O cara quase te convence Mas esse Dirigente do Cruzeiro Pedro Martins Que é um dos Dirigentes de futebol Da SAF Do Cruzeiro Ele nem mentiu Ele sabe Foi tão constrangedor Essa coletiva Que ele deu Para explicar isso Ele ia criando Da cabeça dele À medida que ele ia falando Sabe quando você vai Criando o caso À medida que você falou Uma barbaridade tão grande Você percebeu E você continua Emendando Tentando justificar aquilo Para corrigir Foi constrangedor O torcedor cruzeirense Você pode acompanhar A repercussão Ninguém caiu Naquele papo furado E percebeu Que o Cruzeiro Está completamente perdido Nessa gestão Do futebol Uma escolha arbitrária Que pode dar muito certo Tomara que dê muito certo Mas vai ser Fruto do acaso Porque não foi nada pensado Ele chegou a afirmar Que eles já teriam decidido Demitir o Larcamão Antes do clássico Mentira Todo mundo sabe Que é mentira Se o Larcamão Fosse campeão Ele estaria aí Inclusive sendo chamado De Guardiola E tudo mais Então assim Foi constrangedor A entrevista E mostrou que o buraco Do Cruzeiro É mais embaixo Talvez não sejam os técnicos Talvez quem seja Quem esteja escolhendo Os técnicos Acho que ficou muito claro Isso ontem Eu vi essa coletiva E vi também A irritação Dos torcedores cruzeirenses Com esse discurso Me desculpe o tema Mas foi um papo furado Quem acompanhou ali Foi um papo furado Do Pedro Marques Conversinha Conversinha Famosa conversinha E o treinador em si? Pois é Eu confesso Que eu não conheço O pessoal do Cruzeiro Algumas pessoas Falam que é um cara Muito sério Que no final do ano passado Quando o Paulo Autori Assumiu o comando do Cruzeiro Já teria um dedo Do Seabra Naquele time Ali no final do campeonato Que o Paulo Ficou mais na questão O Autori Ficou mais na questão De gestão E de grupo E futebol Teria ficado mais Com o Seabra Mas eu não conheço Para mim vai ser Realmente Uma grande Surpresa O que acontecer Para mim Tudo vai ser novidade Se ele for muito bom Ou muito mal Para mim vai ser Tudo uma novidade Porque sinceramente Eu não conheço O trabalho dele E hoje a gente tem Atlético e Rosário Às sete da noite Arena Libertadores É nove horas Rosário Central De lembranças aí Meio opostas Para o Atlético Já passou um aperto Com o Rosário No passado Uma grande Vecher Mas é outro momento Completamente diferente E o Galo Tem tudo para fazer Seis pontos Em duas partidas Tem tudo para liderar O seu grupo Joga em casa O time do Rosário É um time bem mediano Mediano mesmo O Atlético Acho que se jogar bem Não terá dificuldades Para vencer Eu acredito Lembrando que ontem O Fluminense ganhou De dois a um Do colo-colo E o Grêmio Perdeu a segunda partida E perdeu em casa Ontem Para um time chileno Eu não sei se você Falar o nome correto O Achipato Alguma coisa assim É um time Até tradicional No Chile Mas o Grêmio Perdeu em casa Por dois a zero O Grêmio tem dois jogos E duas derrotas Então tinha os brasileiros Na Libertadores Que tem um começo Meio esquisito Algumas equipes Só o Galo Na primeira rodada Mas eu acho que Dos brasileiros Acho que hoje 19 horas O Atlético tem tudo Para faturar o Rosário Até com certa tranquilidade Em diferença de dois gols Ou até mais Mas é claro Tem que jogar bola Não adianta A superioridade no papel Tem que jogar Jogo na Arena 19 horas Para quem quer saber A transmissão Acho que é na ESPN E canal Star Star Plus Star Plus Isso ESPN e Star Plus Vamos transmitir o jogo 19 horas Placar a DEMB Vou ficar com Dois a zero Para o Clube Atlético Mineiro Ok Seu caminho Marissa Descoberto o motivo Do congestionamento Na via expressa Sentido Belo Horizonte Desde a passagem Pelo Petrolândia Motorista com pé no freio Porque tem um caminhão Com defeito Na faixa central E já tem um outro veículo Pesado no local Para fazer ali A retirada dos produtos Do veículo Que será rebocado Motorista Pode insistir Com um pouco de paciência Ou transitar Pela rodovia Fernão Dias No sentido Belo Horizonte Festival de cervejas Carnes e petiscos Super nosso Uma seleção incrível E as melhores ofertas Até 24 de abril Nas lojas No site No app Obrigado E vamos embora Nos próximos blocos locais Luciano Viana Com a coluna Artes e Espetáculos Lucas sai um pouquinho Mais cedo Mas tanto tudo bem Murilo até amanhã Valeu Lucas Um abraço aí Para o nosso ouvinte Uma ótima quarta-feira Meio de semana já Até amanhã gente É isso Pessoal Boa quarta Até amanhã Você ouviu Fã de News Minas Primeira edição Ofereçam